Segunda-feira O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca é o teu beijo Não me negue seu amor Olhando a lua, andando pela rua Desfilando quase nua Numa lá da beija-flor No chão, na cama De fraca e de pijama No deserto do Atacama Numa pilha desoporna De qualquer jeito Atortoar direito Pra ninguém botar defeito Mas com todo o meu ardor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca é o teu beijo Não me negue seu amor Não me negue seu amor Entregue seu amor O que eu desejo, o que eu mais quero Segunda-feira Segunda-feira Descendo à ladeira Na praia, na esteira Com barulho de motor Em fevereiro Debaixo do chuveiro De chapéu, de cangaceiro De jaleco, de doutor Na prima-reira Na frente da galera Na jola de uma fera Derretendo de calor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca é o teu beijo Não me negue seu amor Olhando a lua Andando pela rua Desfilando quase nua Num alerta Vejo a flor Chão na cama De fraca e de pijama No deserto do Atacama Numa pilha de zopor De qualquer jeito Pra tortoar direito Pra ninguém botar defeito Mas com todo o meu ardor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca é o teu beijo Não me negue seu amor Oh, não me negue seu amor Entregue seu amor Entregue seu amor